Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e sim, estou dentro de uma Kombi e vamos montar uma Kombi, vamos organizar a Kombi, vamos ter a Kombi mais top do Brasil e hoje vou falar com vocês uma dúvida frequente estou 3 dias pesquisando geladeiras para motorhome muitas pessoas usam geladeiras 110, 220 no meu caso vou usar um frigobar aqui na Kombi tem que ter placa solar, tem que ter bateria estacionária e tem que ter um transformador que transforma 12 volts em 110 será que o painel solar consegue carregar a bateria do carro que vai gerar energia elétrica para o gerador o conversor, e o conversor vai conseguir abastecer a geladeira por quanto tempo? eu estudei, 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 estudei e se a pessoa ficar muito tempo parada, depende muito do tipo da placa solar o tipo da bateria estacionária o tipo do conversor pode não funcionar e puxa muita energia e qual que é a minha ideia? eu quero ter uma Kombi autossuficiente e qual é a minha melhor opção? comprar uma geladeira 12 volts uma geladeira pequena, um frigobar pessoal, que sufoco pesquisar e o preço? meu Deus do céu, aqui tem cola eu achei 5 marcas de geladeira resfriar Dometic Elber Gelbox e o Jung vamos analisar o site deles ver o Instagram e falar um pouquinho de cada um deles e também tem uma tal de Miner Cool que não é uma geladeira é um resfriador que não gela ele resfria e não tem a mesma como fala assim? ela resfria não vai congelar e vai estragar alimento acabei de pesquisar pessoal Miner Cool esse Miner Cool vamos achar aqui vamos por imagem esse daqui visitar Mercado Livre esse daqui pessoal que está vendo do lado é o Miner Cool uma geladeira 18 litros top, top, top garantia vamos ver aqui eles prometem ela é mil reais aqui eles prometem que chega até menos menos um grau Celso considerando uma temperatura bem de 28 graus entendeu? tem que estar 28 graus para chegar menos um o ambiente com 30 e poucos graus vai chegar a praticamente 10 graus e não vai gelar vai conservar frio também tem que ir no banheiro para manter a maquiagem blá 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 preço dele preço, preço, preço nessa daqui está 999 reais esse daqui já não vale a pena para o motorhome ou para a combihome porque não vai agregar tudo que eu quero agora vamos começar com uma marca que todo mundo conhece que mais me deram dicas que é resfriar vamos buscar resfriar então vamos lá primeiro vamos ver o Instagram deles tem meu Instagram buguei vou para o YouTube não vamos para o Instagram deles vamos aqui resfriar climatizadores top 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 blá 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 tem promoção tem geladeira tem bastante coisa caminhoneiro essa geladeira aqui ó esse é meu sonho uma dupla agora não João polinário depois essa daqui é top 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 100 litros dupla uma parte é geladeira outra parte é esfriador e daí você vai pesquisar o preço vamos lá ver o preço ó geladeira top tem essa daqui que é menorzinha que é de não marca os litros aqui possivelmente 67 litros alguma coisa até marquei aqui vamos entrar no site da resfriar vamos lá o maior fabricante de clima então vamos em produtos cadê produtos geladeiras eles possuem a geladeira de 18 litros de 31 litros essa daqui abre por cima essa é top geladeira 67 litros é marquei aqui 67 litros eu peguei uma média pesquisando na internet está 2.899 a segunda é de 75 litros a 3.599 e essa top aqui como eu sei para vocês duas portas 5.799 reais isso é uma geladeira 12 volts 6.000 reais numa geladeira de 100 litros cara 6.000 reais essa daqui é resfriar é o que a maioria conhece os caminhoneiros usam uma geladeira essa aqui deve ser o top dos top dos top das geladeiras a outra marca que o pessoal me indicou é Elber Elber tem Instagram? tem vamos ver o Instagram da Elber tudo de Santa Catarina esse povo tudo de Santa Catarina e Regulando do Sul tudo do Sul a Elber fica em Santa Catarina vamos ver propaganda de caminhoneiro tem essa geladeira aqui que muitos caminhoneiros usam essa aqui é top também geladeira externa 12 volts aqui essa daqui é promoção e tem bastante espaço a Elber também é uma ótima geladeira beleza vamos entrar para o site da Elber vamos lá ver a indústria aqui vamos ver geladeiras cadeiras geladeiras de caminhões vamos lá ver então tem essa freezer 40 73 litros de 65 litros tem de nox amazônia de leite eu marquei uns preços aqui pessoal tá Elber a Elber tem vamos lá essa de 85 litros big ela saiu 2899 essa flex 40 cadê 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 não marcou não achei o flex 40 eu marquei essa de 85 a de 73 litros que não marquei o preço burro de 73 litros mas tem essa aqui de 65 litros ela tá 2.452 então essa daqui de 65 litros a 2.452 e essa daqui 85 litros que é top 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 da 2.890 cara é outra marca outra opção de geladeira 12 volts mas e daí eu achei outra marca vamos lá a Junges mas a Junges não tem Instagram vamos direto por Junges Junges é lá do Rio é de de Santa Catarina também Junges o site da Junges é difícil de achar pessoal eu acho que a Junges é uma fábrica pequena .com.br achei vamos ver produtos nossos produtos da Junges tem climatizador tem filtro eu só achei uma geladeira freezer 150 litros com tampa cega é meio confuso freezer frigorna 80 litros mas não achei o preço da Junger vamos ver esse frigorna 30 litros é fantástico aqui 12 volts 24 volts top 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 mas não acho o preço dele eu procurei até aqui a colinha vou ter que entrar em contato com eles não achei o preço deles da Junges fica em São José do Cedro Santa Catarina também é uma outra opção então já foi a Elber já foi Junges a resfriar e tem mais duas marcas tem a Gelbox tem Instagram tem vamos pro Instagram da Gelbox cara top aqui ó Kombi uma geladeira de 66 litros 260 litros tudo 12 volts a Gelbox tem uma coisa diferente pessoal que é uma dúvida minha que eu vou analisar muito bem calma aí cara é confuso 120 litros uma geladeira bonita vamos entrar no site da Gelbox lógico opa não quero propaganda vamos cadê produtos vamos ver produtos geladeiras frigobar 12 volts beleza aqui tem preço ó tem esse frigobar de 46 litros que tá 1.990 tem de 80 ali 2.500 tem um frigobar 122.700 uma geladeira 260 litros normal 3.800 frigobar frigobar 67 litros por 2100 2300 entendeu 82.500 é um preço abaixo essa aqui é bem cara de geladeira normal a diferença das geladeiras tipo da elder e da resfriar que elas são geladeiras externas para caminhões isso do lado de fora do caminhão muito doido isso aí né e tem chave e tem proteção contra pó é top 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 essa aqui é a gelbox fica no Rio do Sul em Santa Catarina também e essa daqui pessoal gelbox tem um diferencial se você tem uma geladeira se você tem um frigobar pequeno e quer transformar para 12 volts é possível sim ele tem o motor hermético 12 volts até 100 litros sai 810 reais até 220 litros 900 reais 150 litros 850 380 litros sai por 1300 que vem o motor e o controlador como funciona isso aqui eu andei pesquisando bastante pessoal você tem uma geladeira você tem um frigobar por exemplo você tira aquela parte do motor onde que coloca H essas coisas você tira aquela parte e substitui pelo 12 volts pede para um rapaz que mexe com a geladeira soldar os caninhos certinho cortar o caninho do outro soldar o caninho certinho e simplesmente ligar os canos botar gás e ligar 12 volts simples 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 daí você tem uma geladeira 12 volts para usar no seu motor home teve o preço 900 reais agora tem que analisar muito bem a opção se eu compro um frigobar de uns 80 litros pequeno usado que tem um motor queimado eu compro esse frigobar eu tiro o motor fora compra esse motor por 800 reais talvez eu pego um frigobar por 200 300 reais queimado novinho eu compro esse frigobar da pessoa eu pego compra esse motor e levo para um cara que mexe com a geladeira para ele soldar os caninhos e a parte elétrica eu ligo pronto eu tenho um frigobar de 12 volts talvez seja a opção mais barata talvez eu consigo uma geladeira 12 volts para o meu para a minha combi por 1500 reais talvez melhor do que pagar uma geladeira da elder por 3000 ou de uma resfriar por 6000 reais mas depende 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 já sabe é uma resfriar uma geladeira para a vida inteira a elber uma geladeira para a vida inteira e eu não sei se esse motor quanto tempo vai durar durabilidade se você comprou uma elber ou comprar uma resfriar você casa com a geladeira para a vida inteira você vai embora a geladeira fica e eu encontrei outra geladeira uma Dometki vamos achar até difícil essa aqui é uma geladeira parece suíça sueca cara mas é cara 50 litros estava vendo aqui deixa eu achar aqui Dometki aqui Dometki achei Dometki esse é o site deles cara é um preço muito doido Dometki explorar vamos ver mas que deve ser uma geladeira sueca aí abre produtos climatização navegar segurança cara cadê campitinho cortina ventilação aquecedores alimentos bebidos refrigeradores frigobar essas coisinhas assim bugado 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 isso daqui 430 comparar cara eu vi o preço está marcado no papelzinho aqui uma de 50 litros sai 3.990 3.990 140 litros 5.000 reais 80 litros 5.199 e o distribuidor é em Budas Artes Dometki Dometki interessante cara é muito doido geladeira isso aqui e é claro que não podemos esquecer da Max Clima quem sabe a Max Clima não nos apoie eu já tenho um climatizador da Max Clima aqui ó esse é o Max Clima Essence tá aqui na Kombi ó tem que fazer o teto dela ainda mas é top 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 imagine só uma geladeira aqui pra combinar então fica a dica Max Clima ó apoia nós aí quem sabe uma geladeira pra combinar com esse Max Clima Essence e agora dúvida esse vídeo aqui é pra instruir pra vocês que existem várias marcas de geladeiras para o seu motorhome e qual que vai ser a fase 2 desse vídeo agora vou me decidir o que é que eu fazer agora acompanha no canal pessoal que eu vou já peguei todos os dados vou mandar e-mail pra Jung tentar fechar a parceria Jung apoia nós vou mandar e-mail para Elber fechar a parceria Elber ajuda a nós mandar e-mail para resfriar fechar a parceria resfriar ajuda a nós mandar para Gelbox fechar a parceria Gelbox ajuda a nós Domenic como que é importado talvez não sou fabricante mas talvez ajude então vou mandar 1, 2, 3, 4 5 e-mails para 5 empresas que vendem geladeira 12 volts para motorhomes e para carros entendeu será que eu vou ter o retorno de 1 das 5 Jung Elder Resfriar Gelbox e Domenic e se alguma delas mandarem pra minha geladeira fazer uma parceria de divulgação cara é cara de geladeira com toda certeza vai ter vídeo no canal mostrando a instalação da geladeira como funciona vou testar vou indicar mostrar onde vende cara que meu sonho é ter uma dessas geladeiras aqui no motorhome no máximo no máximo no máximo vou analisar eu vou comprar um frigobar vou comprar esse motor vou montar mostrar pra vocês como monta e testar ver se funciona ok pessoal espero que tenham curtido esse vídeo rápido meio doido aqui dentro da Kombi Vitória falando um pouquinho pra vocês sobre geladeiras ai ai como ficar fiquei 3 dias pesquisando e comente aí embaixo no canal pessoal se você tem essa geladeira no seu motorhome se você conhece alguém que tem se tem dica qual que é a melhor como funciona cara espero que tenha ajudado vocês que está definindo uma geladeira já tem onde comprar as marcas maria dos preços o que fazer analisando superficialmente a melhor opção é comprar o motor da gelbox e montar a nossa própria geladeira 12 volts durabilidade não sei mas a rainha das geladeiras é a Elber e resfriar essas duas aqui é o top dos top dos tops imagina que interessante pessoal eu mando um e-mail para 5 empresas e eu consegui parceria com as 5 empresas imagina eu testar 5 geladeiras para vocês e o que vai rolar vai ter sorteio das geladeiras eu vou escolher uma das 5 para colocar na Kombi é a melhor que se adaptar custo benefício eu vou sortear 4 para vocês vamos fazer uma troca vou trocar uma geladeira por uma marcenaria na Kombi por pneu novo a gente pode fazer uma troca com vocês ou eu sorteio para vocês de graça ou a gente sorteia para alcançar um valor x para me comprar um ar-condicionado pneu novo para a Kombi montar outro painel solar eu faço uma troca dou a geladeira para alguém que faz os armários para mim vou fazer alguma coisa pessoal a base de escambo porque eu quero que a Kombi seja autossuficiente de energia para não ter dor de cabeça de procurar tomada onde estiver viajando então é isso pessoal já sabe se você tem uma geladeira 12 volts se você é caminhoneiro trair essa geladeira no seu caminhão comente aqui embaixo a pessoa corre lá para ler os comentários o feedback das pessoas que tem geladeira se é ok ou des ok ok fui e aí e aí e aí e aí